Fala galera, você está no GamePlayerJ, o canal da porrada, e hoje o vídeo é sobre o assunto polêmico. O assunto é o Scorpion, vou pegar aqui o Scorpion e botar ele contra, sei lá, Ares. Pô, não, Ares não, né? Vou botar alguém que seja algum Tyre, alguma coisa, Superman. Bom, é o seguinte, tem uma galera aí, tá, que tá querendo e tá fazendo uma pressão ferrada, não só, é, jogadores meia boca, conta até alguns prós, é, em Mortal Kombat, vamos levar em consideração que não existe nenhum pró em Injustice ainda, até porque o jogo tem, o que, dois meses de vida, esses caras dizendo que querem que o Scorpion, nosso amigo aqui, seja banido do Injustice. E aí, qual é a explicação deles? A explicação deles é que o Scorpion não joga, é, com as mesmas regras que outros personagens de Injustice jogam, tá entendendo? E que ele deve ser nerfado e banido e sei lá o que, por causa disso, tá entendendo? E aí eu digo pra vocês, meu irmão, você não sabe, como assim? Então, se você não sabe jogar contra o personagem e tem que ser nerfado, quem é você pra falar isso, tá entendendo? Mas eu vou, eu vou tentar explicar pra vocês o que, por que tanto ódio com o, o Scorpion, tá? É o seguinte, calma aí que eu tô aqui terminando o combo, interessante O, óbvio que o que todo mundo reclama é isso aqui, né? Você pra trás com três, teleporte Tá, isso aqui é, ah não, caraca, fudeu isso aí, é o golpe mais roubado do universo Bom, pode ser, mas deixa eu ajeitar aqui Ah, modo de movimento, ah, não, não é isso, não, prática Shape Lembrando que o teleporte do Scorpion pode ser dado do chão ou do alto, tá? Lembrando que ele, é, ele sempre cai no mesmo lugar, assim, ele, ele não, se você mandar no chão, ele vai voltar ali no chão Se você mandar no alto, ele manda, é, ele cai no mesmo lugar, mesma posição, se você mandar do chão também Então, isso é diferente do Mortal Kombat, certo? Mas se a gente gastar uma barra com esse teleporte, o que acontece? Ele faz isso aí, né? E quando você faz isso aí, tu levanta, e aí vai, né, meu filho? E aí, o dano, aí a brabeza é alta, quando você faz, quando você manda um negócio desse, né, cara? A brabeza é altíssima quando você manda um troço desse que pode, eu não sei se isso aqui pega pra ele Pô, calma aí, cara, vamos lá Deve dar, mas aí, tipo, se não dá pra fazer isso, dá pra fazer, fazer isso aqui, ó Tá? E continuar batendo, e aí, tem strings enormes, e, 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 tudo isso aí gera, é, um, um, uma coisa que a comunidade de jogos de loot está revoltada com o Scorpion Por quê? Porque se você tá com o Super Home, por exemplo, que o jogo do Super Home consentei em ficar mandando magia Se o cara vier pra perto, porrada nele, só tu fizer isso aqui que tu quebra, tudo que o Super Home faz, só que quebra, tá? E outra coisa, se você for, tá lutando contra algum zon, ele for jogado pro canto da tela E você fizer o C pra trás com o 2, que faz isso aqui É muito roubado, né, cara? Porque, é, é um golpe de full screen que não tem defesa, né? Então o cara vai ter que pular, e se o cara pular, você pode pular com o teleporte e pega também Mas, cara, esse aí é o jogo do Scorpion, cara Isso aí que o Scorpion faz, acaba com o Zoner, sim, com o Zoners Zoners é muito difícil lutar contra o Scorpion, você tem que mudar o seu jogo pra lutar contra o Scorpion O problema é que os jogadores estão muito acostumados a fazer o seu jogo E tem preguiça de querer inventar uma nova estratégia pra lutar contra o Scorpion Em vez de ficar só no canto tacando magia, você vai ter que fazer outras coisas pra cima do Scorpion O Scorpion contra um rushdown, como o Batman, Aquaman e outros personagens, ele luta de igual pra igual Não tem grande vantagem nisso, até porque, se você mandar, vamos, vamos, é, vou mostrar uma coisa Por que que o povo se revolta tanto com o Scorpion também Botar, não, é opções de I.A. Mão de bloqueio sempre É, o problema é que se você mandar o teleporte normal, acontece isso aqui, tá? Você rodopia que nem o peão do baú e aí tu toma uma surra Só que se você tiver a barra, acontece isso aqui Aí eu vou mostrar pra vocês, tem uns técnicos, o que que é isso aqui For, não Socos de teletransporte, você vê ali que as frames são de 23 É... O aéreo também, é a mesma coisa E se você acerta, a vantagem de acerto é 25 Você tem a vantagem, inclusive, dá pra você continuar combando depois disso E tem a vantagem de bloqueio péssima, menos 42 Que é aquela rodopiada Que se você ficar rodando, o cara te espanca Agora, se você gastar barra, a vantagem de bloqueio É positivo 9 Certo? Então, isso quer dizer que depois que você acerta o bloqueio Você tem 9 frames pra fazer qualquer coisa Certo? É... Você pode mandar outras coisas nisso Mas não é tão sinistro assim Tá entendendo? Mas, é muito seguro E o seu oponente não pode fazer nada Porque o Scorpion pode voltar pra lutar E principalmente isso aqui, ó Pule 3 Pule 3, teleporte Porque você pode mandar o Pule 3 e dar teleporte, tá? Não tá saindo Agora que eu quis fazer, não tá saindo Tá vendo? Acabou o Pule 3, você manda o teleporte Tá? Isso é muito bom É um magic trick roubado Tá tirando Tá vendo? É... Então, tudo isso que o Scorpion faz É muito bom Eu concordo com vocês Mas nada que seja tão absurdo A ponto de... Ah, tem isso também, viu? Se você atacar O cara defender Você pode mandar o teleporte com o... Porque você garante uma voadora Né? Uma voadora safe É muito bom isso Claro que é Mas esse é o jogo do Scorpion Ele não joga pelas regras dos outros Ele tem teleporte Ele é diferente Sabe? No qual é a graça de você ter Só... É... Personagens que fazem a mesma coisa O Scorpion é diferente Igual a Batgirl também é diferente Só que o teleporte dela Não chega nem perto Do que o teleporte do Scorpion O teleporte do Scorpion É muito melhor Certo? Mas mesmo assim Ele tem vários defeitos Ele dá pouco dano Sabe? Os combos dele Não são a coisa mais fácil Do mundo de se fazer Então, parem de chorar Mas que coisa A galera tá chorando muito, cara Parem de chorar O povo tá querendo banir O Scorpion da Evo Sabe? Isso é ridículo Você vai tirar um personagem maneiro Sabe? Que tá... É... Que tem... Que tem toda condição De jogar no torneio Só porque ele é um personagem bom E também não precisa nerfar Sabe? E ainda mais Eles nerfaram o Deathstroke todo E agora Eles querem nerfar o Scorpion Em vez de você pensar Maneiras diferentes de lutar Maneiras inteligentes De combater o Scorpion Tá? É... Não Você quer ficar na sua zona de conforto E querem que mudem o personagem Não, não tá certo Você tem que saber jogar contra todo mundo Quer ganhar um torneio? Você quer ganhar Evolution? Você tem que saber jogar contra o Scorpion Contra qualquer outro Sabe? Não tem nada de bugado Nada de combo infinito Nada disso Você faz um personagem com um golpe diferente E que você tem que ter barra Para mandar para ser bom Tá entendendo? Você tem que ter barra Para mandar para ser tão roubado Que ele fala Então jogue direito Sabe? Manipule o cenário a seu favor Não use interações de cenário Porque esse é o negócio do Scorpion É... Se você usa uma interação de cenário Ele vai te transportar E vai te punir É... É para você aprender a não usar Ou então usar na hora certa Não tem que ficar chorando E achando que... Ah não Muito roubado Nerfa ele Ah nerfa é coisa mais... Eu odeio isso Negócio de nerfar personagens Eu odeio Eu acho ridículo Sabe? Aprendo a jogar contra ele Tipo assim Eu jogo o Magic Magic The Gathering Sabe qual é? É... E o Magic Ele... Ele tem os baralhos Né? Tipo cada... É... No... No... Tem como você montar o seu próprio baralho Com as cartas que você escolhe Então tem o... O tipo... Dois que chama Que é o tipo mais atual Tem alguns baralhos E aí você tem um baralho Que é para dar porrada Você joga de uma maneira Contra outro baralho Que vai dar porrada também E você joga de outra maneira De outro baralho Que vai tentar controlar o jogo É completamente diferente A mesma coisa aqui Você vai jogar É... Utilizando o Hustdown De uma maneira contra o escopo E de outra maneira contra o super-homem Se eu estou jogando É... Se eu estou jogando de... 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 De Asa Noturna Eu sei Que contra um Zoner Eu tenho que fazer certo tipo de jogada Contra um Hustdown É outra Tá entendendo? Que por exemplo Contra o Batman De Asa Noturna É muito difícil você ficar no Staff Porque tudo do Batman é overhead E ele ganha de você em tudo As voadoras dele são muito boas Contra o Asa Noturna O Asa Noturna não tem bons anti-aéreos Então você tem que Em vez de ficar no Staff Fica nas Escrimas É isso Você tem que saber Se adaptar De acordo com cada jogo Eu não acho que Nerfar o Scorpion É uma boa ideia Nem um pouco Sabe? Eu acho que tem que nerfar Quando tem coisas bugadas Como A String Infinita Do Ciborgue Que eles tiraram O... Combo Infinito Da Batgirl Que você... Que você acerta Um soco fraco E Combo Infinito ganhou Eles tiraram isso Então é fato De que essas coisas Tem que ser mudadas Agora não O Scorpion Que tem um monte de defeito Sabe? Ele tem... Ele tem coisas boas Tem, mas tem um montão De defeito Sabe? Então não é pra ficar Essa coisa toda Eu acho que a gente tem que parar Com esse costume De ficar Achando que Ah não Impossível ganhar Em vez de tentar Arrumar a maneira de ganhar Outra coisa O Scorpion saiu Do que? Duas semanas Três semanas No máximo Ninguém sabe jogar Contra ele direito Ninguém sabe jogar Contra ele direito Tem que aprender ainda Calma galera Para de reclamar Meu Deus do céu Como o povo gosta de reclamar Né galera Bom Eu vou finalizar por aqui Esse foi o meu Parecer sobre isso Eu vou falar mais um pouco Disso no Fat News De sexta-feira Mas Até o momento É isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todo dia Meio dia Seis horas da tarde Não esqueça De clicar De espancar o botão De joinha E adicionar Esses favoritos Que ajuda Demais Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até a próxima Mais um jogo Mais um vídeo Valeu